E o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, prestou contas hoje à tarde aos vereadores sobre as finanças do município. A Mônica Novaes traz as informações para a gente ao vivo. Boa noite, Mônica. Boa noite, Fernanda, Magno. Olha, isso é uma obrigação prevista em lei, né, para atender as exigências da lei de responsabilidade fiscal. Então, a cada quatro meses, a prefeitura precisa ir lá ao poder legislativo prestar contas. O que arrecadou, o que gastou. E nesse balanço apresentado hoje pelo prefeito Rogério Cruz, houve um incremento em comparação aos primeiros quatro meses do ano passado, ao mesmo período, de 1,26%. Quer dizer que no ano passado, nos quatro primeiros meses, a prefeitura arrecadou 2,45 bilhões de reais. Esse ano aumentou para 2,58 bilhões de reais. Mas as despesas, os gastos também subiram, viu? Houve aí um aumento real de 25%. No ano passado, nos quatro primeiros meses, a prefeitura gastou aí 1,98 bilhão e esse ano já subiu para 2,58 bilhões. O prefeito respondeu a uma sabatina feita pelos vereadores, ouviu elogios, ouviu críticas e explicou aí, então, o que tem feito, né, como tem trabalhado para manter esse equilíbrio das contas, atingir, né, cumprir as metas fiscais. E a gente ouve agora um pedacinho da entrevista, onde ele fala dos principais gargalos da prefeitura nesse sentido. Vamos ouvir. Hoje, o principal gargalho, a maior atenção que temos que ter primeiro, é com tudo que nós fizemos para os servidores, né, é uma atenção sempre especial nas reformas que temos com a educação, com a saúde, né, os investimentos são muito grandes na educação e na saúde, com a infraestrutura, né, são pontos primordiais que temos que ter uma atenção. Claro, repito, a atenção é mostrar ao cidadão, mostrar para a cidade, mostrar para a Câmara Municipal de Goiânia que nós temos essa responsabilidade fiscal e os nossos olhos estão atentos a isso.